Como plantar coqueiro? Vou ensinar agora gente Eu estou recebendo muitas perguntas sim Eu vou ensinar agora para você O seguidor começa a me seguir agora Eu não tinha visto os outros vídeos E eu tenho o enorme prazer de fazer o vídeo novamente para vocês Você quer ter um coqueirinho assim No seu sítio, na sua horta Ou na sua casinha mesmo Quer ter um coqueirinho para mais na frente beber uma aguazinha de coco Vou ensinar agora você plantar Já compartilha, me segue que aqui tem dica nova todo dia Eu tenho alguns coqueiros aqui gente Mas o principal que eu vou ensinar para você é uma coisa Quando você for fazer isso Plantar um coco, o que você deve fazer? Você deve plantar aquele coco que tem água dentro Como é isso Netinha? Você balançou aqui o coco O coco balançou a água dentro Pode plantar que germina Se você balançar e ele não germinar Nem plante não que você vai perder seu trabalho Segunda coisa que você vai fazer Pega o seu coco, enterra Não precisa nem ser tão não Tanto não Você enterra ele um pouco aqui Deixa só um pouquinho de fora Principalmente aqui Só onde vai sair o oizinho Planta ele num tanto que fique bem molhado direto Quando passar de algum dia Ele vai germinar Quando tiver desse tamanho É só mudar daqui Arrancar bem por longe E plantar no lugar definitivo Gostou aí? Compartilhe e me segue para mais E aí